Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos trocar de irmãs com... A Melícia Nicole! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Tá, gente, estamos aqui com a Melícia Nicole, por exemplo. E, gente, é o seguinte, como as duas são irmãs e eu e a Manu somos irmãs, nós vamos trocar de irmãs. Então, eu vou ser irmã dela ou dela e a Manu vai ser irmã dela ou dela. Ai, que triste! Vocês querem dar um abraço de vocês também, tá despedida? Querem um beijo! Tchau! Tá, então, olha, eu acho que pra ficar mais justo, a gente pode tirar no Zé Linho, quer dizer? Tá bom! Sim, vamos lá! Zé Linho! Zé Linho! Tá, a gente fica ali! E a Manu fica com a Melícia! Isso mesmo! Vai ser o seguinte, as duas vão ficar no canal da Melícia e da Nicole e eu e a Ani vamos ficar no nosso canal. Então, vai ser gravado em dois canais de uma vez, tá, gente? Deu pra entender? Deu? Deu? Sim! Então, tá de volta. Tá, eu tô animada, mas eu vou ficar, vou te dar a Manu um pouquinho. Não! Eu também! Sim, irmã! Ai, gente, não existe! Mas é só um dia, assim, né? Depois a gente só... Vai ser divertido! É, vai ser divertido! Então, bora? Bora! Já estamos aqui, gente, porque nós vamos lá na quadra jogar basquete. E eu acho que o meu irmãozinho também vai, né? Porque agora o que eu sou é meu irmão, né, tecnicamente? É, é. Então, bora lá jogar basquete. Olha, a Ani vai me guiar, porque eu não conheço nada, querida, hein? A sua irmã tá mudando, vamos dizer assim. Pessoal, já estamos aqui na quadra. Eu e a Ani, no caso, eu e minha irmã, pra poder jogar basquete, gente. E olha, eu não sei as regras do basquete, mas a Ani, que é minha irmã, já sabe jogar melhor. Mais ou menos! Ah, mas ela sabe pelo menos as regras, né? Ela já me ensinou... Mais ou menos! Ela já me ensinou algumas coisas. E agora a gente vai jogar, assim. Olha, pra ficar mais fácil pra produção, a gente decidiu não jogar, tipo, dos dois, jogar só de um lá, tá? E eu acho que ela vai ganhar, né? Não, não! Ela não vai jogar também, é muito bom. Ai, meu Deus! Ela quase fez um ponto. Ah, não! Eu falei, eu falei que eu vou... Mas eu tô meio do soco pra jogar, não. Não bate nem perto, foi assim. Oh, um ponto pra Ani! Eu falei, minha irmã, era bem legal do senhor. Eu não sei nem bater a bola no seu direito. Ah, um ponto pra Ani! A Lua falou que quem fizer três pontos primeiro, vence. Tá. Olha só, vocês até combinam, Ani e Ani. Ah, é verdade! Tá. Gente, isso cansa muito. Nossa, essa quase foi. Nossa, essa quase foi. Essa quase foi. Foi quase. Ah, não! Nossa! Não, mas eu tenho que jogar de longe, né? Eu não consigo jogar de longe. Ainda mais nessa bolinha aí. Eu acho que seria bem mais fácil de basquete que você só jogar, tipo, na cesta, sabe? A gente fica aqui. Bora tentar? Não, vamos. Tá aqui jogar de longe da bolinha? Pera, peraí. Foi ruim. Muito ruim, gente. Gente, acho que foi isso. A nossa jogabilidade de basquete, né? Profissionais. Pessoal, agora eu e minha irmã acabamos de jogar basquete. E agora a gente veio lavar nossas mãos e fizemos pipoca pra gente poder comer. Só que nesse caminho de subir a gente já quase acabou com a pipoca, gente. Então não liga, hein? A gente já deu pra ver o mundo do pote aqui, mas... Mas é isso, a gente vai ver o filme também. E eu acho que Ani pode escolher o filme. Eu não, pode ver o processo. Ai, meu Deus, eu vi o filme. Qual filme que eu posso ver, Ani? Valão, bora ver aquele da Addison? Qual? Ele é demais. Ah, pode ser? Eu vi só o trailer. Ah, gente, já viu esse. Ah, eu vi também. Por isso eu te falei, eu vi só o trailer. Mas eu gosto muito dele, então bora ver ele de novo? Vamos. Porque se não, até procurar, gente, vamos colocar ele. Tcharam, bora assistir. Tá, gente. Agora já acabou o filme. Então nós vamos jogar sinuca, né? Ah, só detalhe, porque bola branca não, tá? Tá bom. Então a gente usa essa aqui. E aí a gente deixa assim, então. Quatro, três e um. Isso aí tá bom. Então a gente usa essa aqui. Eu vou começar, tá? Você é boa, sinuca? Olha, minha irmã, nem me perguntou quem podia comer rápido. Mentirou, né? Olha só. Pede a gente já, minha irmã. Vamos lá. Pede a minha visura. Ah! Viu? Olha que essa é minha revanche. Eu vi, né, gente? Ela é uma irmã malvada. Agora eu vou de novo, né? Olha, minha irmã malvada. Agora essa é a bolinha aqui, ó. Tô olhando pra ela. Porque quando tem bolinha branca, a gente já sabe qual é a bolinha. Vem aí, produção. produção, se você acha que a gente é boa na sinuca, tá? O que vocês estão achando? Procional. É, a gente é muito. Muito boa, você. Quase. Nossa, foi quase. O que será que as nossas irmãs filhas... As nossas amigas. É, nossas amigas. Boa, não são nossas irmãs filhas. É, não sei. Será que elas são nossas irmãs filhas? Não vai comer, não vai comer. Vai, 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 vai. Não! Eu vou tentar acertar ela. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem uma parede, a gente também pediu. Faz assim mesmo. Aê! Oh, não! Vai. Ai, meu Deus. Foi quase. De novo. De novo. Deu uma. Quase. Quase. Foi quase. Mas essa é a branca, quase. Tipo, minha branca. A branca amarela. A minha foi péssima, né? Vocês viram aí. Foi muito ruim nessa. Pessoal, agora nós vamos jogar dardo. Sua pala, né? Acho que é. Dardo, né? Deve ser isso. E vamos ver quem é melhor, tá? Então vamos lá. Ah, eu começo primeiro. Ai, meu Deus. Já sou rosa, vocês viram, né? Sua péssima. Nossa, muito ruim. Vai. Eu? Aham. Ah, parabéns. Olha. É. É o melhor. Falhou. É isso? De novo, mais uma vez. Mas eu tava vendo esse barulho. O que nós estamos fazendo? Não sei. Bora pra lá ver. Bora pra lá ver. Passe, Patrô. Passe, Patrô. Passe, Patrô. Parece ser divertido, né? É. É, porque a gente tá vindo, não. Vamos nos juntar. Tchau. 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 Eu acho que a gente pode agora ser irmã de fato. Patrô e Gênesis. Patrô e Gênesis. Mas a gente ainda é bem grata. Se o pessoal quiser ir no canal um vídeo dela de Patrô e Gênesis. Nossa, seria legal. Mas sabe que esse foi o vídeo, tá? Você gostou desse vídeo, né? Como foi, gente? Eu gostei muito. Eu também gostei. Eu também gostei muito de ser sua irmã. Eu senti foto da Manu. Ela é o meu irmão. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau.